E aí pessoal, tudo bem? Na aula passada vimos que o assunto posse não é muito simples. Eles têm várias teorias que pretendem explicar o que é a posse, quais são seus elementos e o que eles significam. Vimos também que o direito brasileiro adotou uma visão bastante particular de posse, se libertando daquele debate em torno dos conceitos de corpos e ânimos que o direito romano nos deixou. O Código Civil Brasileiro abstrai desses conceitos e define a posse a partir da definição de possuidor. Vamos ver, o artigo 1196 do Código Civil dispõe que se considera possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Isso significa que tem a posse aquele que exerce um poder de fato sobre uma coisa, mas não é qualquer poder de fato que pode ser chamado de posse. Existem diversos poderes de fato que podem se tornar relevantes para o direito, como, por exemplo, o poder econômico, que é objeto à disciplina de direito concorrencial, ou o poder político, que é objeto de direito constitucional e administrativo. Em relação à posse, só é possessório o poder de fato que compreenda um dos poderes característicos do domínio. Esse poder de fato deve ser de usar, gozar, dispor ou reivindicar. Apenas quem exerce esses poderes faticamente, ainda que não seja proprietário formal da coisa, é possuidor. A posse, então, é exercício fático desses poderes. Por essa razão, que posse não é um direito, mas um fato ao qual o direito atribui, em algumas situações, consequências jurídicas. Em síntese, posse é fato, mas que pode servir de suporte para a incidência de normas jurídicas a fim de receber certos efeitos. Tendo-se em mente, é preciso notar que existem certas figuras similares à posse, mas que não devem ser confundidas com ela, como, por exemplo, a detenção. Quando alguém exerce poder de fato análogo ao domínio, mas em nome alheio, não é possuidor, e sim detentor. Vamos ver o artigo 1198 do Código Civil. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência com o outro, conserva a posse, em nome deste, em cumprimento das ordens ou instruções suas. Isto é, a detenção quando alguém exerce posse de forma subordinada a outro sujeito, sob seu comando e orientação. É por essa razão que o detentor é também chamado de serventuário da posse. São detentores, por exemplo, o funcionário que usa bens do empregador, o mandatário que usa bens do mandante para a execução do contrato, o operário em relação aos instrumentos de trabalho, dentre outros. O detentor, por exercer a posse em nome alheio, pode fazer uso do chamado desforço imediato, ou seja, da legítima defesa da posse, defendendo-a de ameaças ou agressões. Mas ele não pode fazer uso das ações possessórias, nem pode alegar para benefício próprio os outros efeitos da posse. Existe ainda uma outra categoria análoga à posse, a chamada tensa. Ela é a situação de mero contato físico com a coisa, sem qualquer proteção jurídica. Para compreender essa figura, é essencial o conteúdo do artigo 1208 do Código Civil, que expõe o seguinte, não induzem em posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, se não depois de cessar a violência ou a clandestinidade. A simples permissão ou tolerância não transforma o contato físico com a coisa em posse. É o caso do Flanelinha, que informalmente guarda o carro na rua, ou do colega de sala, que guarda os pertences do companheiro que se ausenta temporariamente. O ladrão, enquanto foge com a coisa furtada, exerce tensa. Ele só terá a posse depois que a violência ou a clandestinidade terminar. Tensa, além disso, é uma figura muito comum em casos de ocupação de bens públicos, e tem sido objeto de várias decisões pelo STJ. O tribunal costuma chamar a situação de detenção, mas vale notar que o ocupante de área pública sem autorização, concessão ou permissão de uso pelo direito administrativo não é possuidor nem detentor. Ele se encontra numa situação simplesmente fática de tensa. É uma situação de contato físico com o bem público, mas que não chega a ser qualificada como posse, e, portanto, não recebe proteção jurídica, porque bem público é insuscetível de apropriação por particulares, e, portanto, insuscetível de posse. Mas o STJ tem flexibilizado esse entendimento em situações mais recentes sobre argumentos pautados pela função social da propriedade e da dignidade humana. O tribunal tem admitido a possibilidade do exercício de ações possessórias em conflitos entre particulares relacionados a bens públicos dominicais que não estejam afetados ao especial do Estado, mas é só para esses casos de bens específicos, desde que se trate de uma disputa entre particulares e para o exercício de ações possessórias. Por fim, é importante fazer menção à chamada posse de direitos. No direito brasileiro, em geral, os direitos reais são passíveis de posse porque têm um elevado grau de determinação. É inadmissível, contudo, posse de direitos pessoais, pois só as coisas, no sentido técnico do termo, é que podem ser objetos de posse. Isso decorre da própria definição de posse presente no artigo 1196. Como a posse se refere a um poder de fato análogo à propriedade, só pode ser exercido quando for possível algum direito real sobre o bem. Como consequência, direitos pessoais não podem ser tutelados pelas ações possessórias, e caso sofram alguma violação, precisam ser protegidos pelos instrumentos adequados. Como, por exemplo, era comum que se tentasse usar ações possessórias para proteger direitos autorais. Sobretudo, eram usados interditos proibitórios para impedir a difusão de músicas que não recolhiam as devidas taxas ao ECAD. Mas, como direitos de autor são direitos pessoais, eles não são suscetíveis de posse e, portanto, não podem ser defendidos pelas ações. Essa orientação acabou sendo fixada pelo STJ na Suma 228, que dispõe ser inadmissível o interdito proibitório para a proteção de direito autoral. A tutela de direitos do autor, assim como dos direitos de personalidade e propriedade industrial, são todos direitos pessoais que não admitem posse e estão submetidos a regimes de tutela jurídica particulares bem diferentes da posse. É isso. Na próxima aula, a gente vai continuar o curso de posse. Tchau. 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 Tchau.